Mais um lançamento do Murilo Azevedo É o bis Moleque tá pica no YouTube Murilo Azevedo Terror de São Paulo não tem jeito Moleque tá pica porra Ela tá chapada de uísse Vai dar pt de escatuaba Ela tá chapada de uísse Vai dar pt de escatuaba Nas bebuf rogitaca Nas bebuf taca Toma chá de rola Pra curar sua ressaca Nas bebuf rogitaca Nas bebuf taca Toma chá de rola Pra curar sua ressaca Nas bebuf rogitaca Nas bebuf rogitaca Nas bebuf rogitaca É o frog e o rick Escute eu vou te falar Não pode ver uma vergonha Que ela já quer passar Se tu quer ser respeitada Então se respeita primeiro Tá louca, tá chapada Vomito no meu parceiro Hoje cê tá com sorte Eu vou te apresentar Abre a boca, fecha o olho Que agora tu vai tomar Toma, toma, toma Remedinho pra te curar Toma, toma, toma Toma leite que o frog vai te curar Toma, toma, toma Remedinho pra te curar Toma, toma, toma Leite que o frog vai te curar Toma, toma, toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma DJ Fioza, PH da Serra E a ETG Mais uma novidade pra elas Pra elas Pra elas Pra elas Tchau, tchau, tchau 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 Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.